DNX CSGO lá dentro do K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha R$3,00 e quando você clicar em adicionar fundo, você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento pra você estar depositando no site, e fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNX CSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô ouvindo o canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom galera, hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal, um vídeo comentado aí, que tem causado muita dúvidas nas pessoas hoje que jogam CSGO, jogadores de Counter Strike Global Offensive, beleza rapaziada? E rapaziada, antes de tudo, eu queria fazer um comentário aqui, vocês parem de zoar meu inglês, porque meu inglês é bom, rapaz, entendeu? Tô brincando. Rapaziada, é o seguinte galera, hoje a gente vai comentar um pouco sobre o CSGO Source 2 novamente, que é o hyper aqui do canal, né? Tipo, o hype que eu falo, porque eu quero comentar com vocês bastante conteúdo sobre a Source 2, até que seja lançado. A teoria vai se priorizar, beleza rapaziada? A teoria não vai ser mais teoria, vai chegar uma hora que ela vai vir à tona, e a gente vai conseguir ver esse lançamento e tudo que a gente tá falando aqui, se concretizar, beleza rapaziada? E quem confia, comenta aí algo que você acha que vai chegar na Source 2, algo que terá dentro da Source 2, beleza rapaziada? Porque vai ter muitas coisas, e eu tô gostando bastante da rapaziada que tá acompanhando aqui o canal, tá curtindo os vídeos e tão comentando aí, que tão agradecendo. Mano, eu tô muito feliz com os conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? E vocês tão curtindo, isso é o mais importante, certo rapaziada? Isso aí que me deixa feliz, que me deixa contente. Bom rapaziada, então vamos lá. Vamos comentar hoje sobre o comentário do Márcio, beleza? O Márcio comentou a seguinte coisa, DNX, será que vai ter um CS, não só o Márcio, como o Pedro, se eu não me engano, eu não sei, não li muito o nome dele, mas tem muita gente que coloca o nome aleatório no YouTube, né? Mas muita gente comentou sobre o CSGO, se vai ser um CSGO 2, ou se vai vir o CSGO numa próxima atualização, rapaziada. Muita gente tá perguntando, muita gente quer saber, e eu tô aqui pra respondê-la pra vocês de uma maneira muito importante. E uma coisa que eu quero saber, não só de mim, e de vocês também, tá rapaziada? Eu quero ouvir as suas opiniões aqui nos comentários, vamos tentar gerar uma bola de neve pra eu saber aí o que vocês acham, o que vocês acreditam que possa estar acontecendo aí nessa próxima atualização, essa nova operação, porque vai ter uma operação, rapaziada, por ano. A Valve lança pelo menos uma operação, e acredito que vai vir uma operação pro CSGO brevemente, e pode estar chegando a Source 2, beleza rapaziada? A chegada da Source 2 é inevitável, tá rapaziada? Porque com tantos vazamentos, que nem o último vídeo aqui do canal sobre mapas, né rapaziada? O primeiro que eu ia trazer aí conteúdo sobre os mapas da comunidade foi o DNX, né? Porque eu vi, eu pesquisei lá, os gringos estão todos cientes, né mano? Porque os gringos têm acesso à primeira mão a quase tudo, né rapaziada? O gringo é o país da primeira mão, né? E o que que acontece, galera? Galera, basicamente, o que que eu queria falar pra vocês sobre isso? Essa atualização virá, certo? Mas muita gente não sabe se a Source 2 será um novo CSGO, um tipo de CSGO 2, certo? Ou se virá numa grande atualização. E aqui que está eu pra responder essa pra vocês. E lembrando, é uma teoria. Eu quero saber de vocês aí nos comentários. Mas antes de tudo, rapaziada, galera, o canal do DNX tem um sonho de bater 100 mil inscritos. Se você puder ajudar, se você puder se inscrever aí no canal, eu vou ficar muito feliz, tá rapaziada? Não vou ficar me enganando aqui com vocês não, mas se vocês puderem se inscrever aí na humildadezinha e deixar o likezinho, eu vou ficar muito feliz, beleza rapaziada? Seja bem-vindo ao canal do DNX CSGO. Ative o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, tá? E vamos continuar aqui. Bom, rapaziada, basicamente é o seguinte. Nova operação no CSGO. As novas operações do CSGO, todas as operações, vêm como atualização. Vocês devem saber isso. Atualização, certo? E o CSGO, galera, querendo ou não, precisa de atualizações. Isso constantemente. Não só pra estar ficando atualizado com o mundo de hoje, né? Com os jogos de hoje, né? Ficar parecido ou coisa do tipo assim. Como o Battle Royale aqui, ó. O Battle Royale que nós estamos vendo aqui. Basicamente, ele só veio no CSGO justamente por causa do Call of Duty Arzone. Tenho quase certeza, rapaziada. Do nada. Eu já falei, fiz um vídeo recentemente do Battle Royale aqui do CSGO quebrando o pau. Porque essa é a realidade, rapaziada. Porque, tipo assim, o CSGO Battle Royale do CSGO, ele é muito, mas muito, muito zoado mesmo. Porque não tem uma coisa... Não é um jogo liso, tá? Se você tem um PC ruim e você não consegue jogar, essa realidade não precisa nem... Mano, você está ligado. Quem joga Battle Royale no CSGO é porque tem um PC bom. A maioria das vezes, tá, rapaziada? E eu com meu PC antigamente, eu não conseguiria nem entrar no mapa. Essa é a realidade mais clara possível que eu vou conseguir falar pra vocês. E o que que acontece, família? Então, a gente vai precisar de vir uma atualização no CSGO, certo? E quando vier essa atualização, pode sim acontecer de vir a Source 2. Mas o CSGO 2, eu acredito que não, rapaziada. Acredito que é bem difícil e ineprovável. Estou inventando palavras aqui com vocês, tá? Ineprov... É isso aí, galera. Não existe chance, eu acho, de vir um novo CSGO. É capaz que tenha? Sim. Não posso falar. Porque Source 2, rapaziada. Source é o motográfico. O motográfico é a parte alfa. É o principal de um jogo, certo? Então, desde o momento que você vai trocar esse motográfico, a chance de vir um novo jogo é foda, tá ligado? Mas eu acredito também que é meio difícil de acontecer isso. Por quê? Por causa das skins, por causa dos negócios que tem dentro do CSGO, entendeu? Tem muita coisinha que a gente tem que colocar na ponta da caneta, rapaziada, entendeu? Porque imagina, como que você lança um jogo, certo? Você vai lançar um jogo top, né? CSGO Source 2, CSGO 2. Deixa um Counter-Strike Global Offensive, né? Abandonado. Existe isso? Tem chance de acontecer? Já aconteceu? Já. Né? Mas... E aí, galera? Meu Deus, que teorias. Que vídeo top, mano. Meu Deus do céu, velho. Deixa o like aí e se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. Existe a chance disso acontecer, rapaziada? Existe. Já aconteceu novamente? Aconteceu. Com qual jogo, rapaziada? Já aconteceu com 1.6, né? Já aconteceu com 1.6. Já aconteceu com outros jogos como o SoulCy, né? CSGO SoulCy. Mano, quando o CSGO tava passando... Véi, rapaziada, que teorias que a gente vai criando, galera. Comentem aí a sua teoria. E eu quero saber a sua teoria, beleza, rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E eu quero ver quem que vai fazer a melhor teoria aí nos comentários abaixo. Beleza, rapaziada? Eu quero ver vocês deixando muito like nesse vídeo. Pra mim tá trazendo o próximo. Talvez respondendo os senhores aí que tão comentando aí, tá, rapaziada? Então deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sino de notificação. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui! Fui! Tchau!